Oi minha gente, boa noite. Sim, geralmente a gente não começa um vídeo a essa hora da noite, mas hoje a gente vai começar porque estamos com algumas ideias aí necessárias que a gente quer compartilhar com vocês. São agora 8h40 da noite. A Betta acabou de jantar, recuperar as energias para a gente colocar a mão na massa aqui, gente, e trabalhar. Vocês estão vendo que eu estou de uma forma aqui na cozinha diferente, né? E aí, me conta se vocês gostam de um cenário assim, olha, para gravar, conversar com vocês, para gravar vídeos de receitas. Quem aí estava pedindo o comida de domingo, que a gente gravava sempre para vocês? Pois bem, gente, estou aqui com uma madeira improvisada na minha frente, que eu já vou mostrar para vocês, projetando algo que fique bom para a gente gravar desta forma. Por que desta forma, Mário? Você tem tantas bancadas. Sim, eu tenho muitas bancadas aqui, só que quando tem armários aéreos, eu não consigo posicionar a câmera de cima para baixo, para pegar, e também não consigo posicionar muito assim, porque isso aqui corta a claridade que vem de lá, só ali fica bom, naquele ângulo. E ali acaba sendo um L que me limita. Aqui não, aqui eu teria toda essa bancada, que é 1 em 20, talvez um pouco mais, com a ideia que a gente está tendo. E eu fico de frente para vocês, eu posso criar um fundo atrás, então a ideia é essa. Mário, você vai mudar para a sua casa, não faz isso agora não. Então, gente, eu tenho uma madeira aqui sobrando, a gente tem projeto assim, os móveis estão aqui, teremos que fazer pequenas movimentações, sabe? E eu acho que compensa, por quê? Talvez, vocês já até tenham assistido um vídeo com a gente cozinhando aqui, antes desse, sabe por quê? Por quê? Porque eu estou fazendo isso aqui, justamente para gerar um conteúdo dessa semana. E talvez toda a etapa da cozinha vai demandar mais tempo. Mas eu quero gravar para vocês desde o início, para que vocês entendam depois a evolução, sabe? Talvez vocês não tenham entendido nada aí, quando vi um vídeo eu cozinhando nessa bancada. Pois bem, gente, foi daqui que surgiu a ideia. E talvez também não dê certo e a gente volte atrás, então vocês também vão ficar sabendo agora. Mas, eu acho que a ideia é boa. A gente tinha essa madeira aqui, ó, que chegou errado, quem lembra? Chegou errado no armário, veio com essa tonalidade lá em Ridas Ostras, eu guardei, está aqui novinha até agora. Eu também tinha uma sobra no MDF lá atrás, só que essa madeira é larga e é da largura das bancadas. Só é de uma tonalidade diferente. Mas depois eu vejo o que eu faço, eu envelopo, não sei, vou ver. Eu vou mostrar para vocês melhor agora, vou virar a câmera e vou tentar explicar para vocês a movimentação que a gente está querendo fazer aqui. Mas vem aqui, amor. Vamos fazer logo a capa desse vídeo. Olha só como fica bom para cozinhar. Olha só, gente, vocês conseguem ver a gente, né? Perfeitamente. E a gente consegue gravar, eu posso botar uma câmera aqui de cima e fazer, perto na cozinha. Olha, ele já chegou quebrando, né? Quebrou, não está muito firme, não. Não sei, a gente não empreendeu. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui a câmera. Vê a gambiarra que ela fez. A gambiarra. Como? A gambiarra é sua e eu tenho que dar um jeito de executar. Viu? Para quem acha que ele faz tudo sem pestanejar, está reclamando já, ó. Não, eu tive essa ideia ontem, antes de dormir eu passei aqui, viu? Mas é que eu não imaginei nessa, nem lembrava dessa, na verdade. Eu sabia que tinha, mas não me passou na cabeça. Me passou pela cabeça que era lá dos fundos. A madeira. Sendo que ela é fina, que ela vai emborgar, vai envergar, vai ficar feia. E essa daí já é mais grossa. Essa daí já é mais firme, não tem como envergar. Então ele teve a ideia ontem à noite. O que é que eu fiz hoje de manhã? Já colocou e mandou foto. Mandei uma foto, sem saber da ideia dele. Eu já peguei, peguei a fruteira, gente, que estava aqui. Está cheio de saco ali de compras. A charlotinha já está gostando da ideia, já está ali de baixo. Peguei a fruteira, coloquei ali, ó. Ih, ela entornou água ali, ó. Eu tenho que limpar, passar um pano. Deixa aí, amor, só para eu explicar rapidinho o que a gente vai fazer. A movimentação. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aproveitar essa fruteira para fazer o apoio. A gente vai ter que mexer na altura. Se eu botar um nível, eu vejo que essa parte está mais alta aqui ali. Mas não adianta fazer isso, porque a gente vai movimentar a torre. Por quê? Porque eu estou perdendo as gavetas, se for assim. Então o que eu vou fazer? Aquele armário ali está solto. Eu vou trazer esse armário para cá. Vou colocar as portinhas para cá, porque daí eu não perco as portas. Encostar o fundo para lá. E aí vou dar continuidade na bancada. E também a gente vai conseguir dessa forma... Está lindo, está terminando. Ih, é, amor. E a gente vai conseguir dessa forma alinhar. Isso aqui também, está vendo que está sobrando mais? Se a gente usar a lateral, não sobra. Então a gente vai usar a lateral daquele ali, aqui. Vai ficar até maior. Vai ficar até maior a bancada, né? Porque aquela... Se o fogueira para cá, ela já vai pegar aqui. É verdade. Vai pegar aqui. Ah, é, vai ficar... Vai ficar só um cozidozinho aqui. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Mora, não ficou confortável a cozinha assim? É bom que a gente já vai se adaptando para a cozinha da casa nova, que vai ser exatamente assim, penínsulo. A única diferença lá é que ali não vai ter... Ali vai ser a porta da cristaleira e dispensa. E a pia vai ser aqui um pouco maior. Mas é basicamente isso. Então vamos lá, amor. Explica aí as movimentações. Aquele vem para cá. Esse aqui vai para lá. Para ir para lá, tem que tirar aquele aéreo ali. Então esse aéreo vai ali para cima do fogão. Olha o cenário para vocês. Vai ficar assim, vidro ali atrás. E aí aquele aéreo ali encaixa aqui em cima da geladeira. Já tenho tudo planejado, tá vendo? Está tudo aqui na cabecinha dela. Só preciso alguém... Aquele ali que vai sobrar. Esse você pode fazer outro dia, como se não der para fazer hoje, tá bom? A cara dele não gostou muito não. Vocês viram, né? Esse é o amor de agora, né? É. Mas o importante é trazer esse para cá. Mesmo que ele não termine hoje, ele adiantando essa parte de movimentação, depois eu dou sequência. Olha ali quem está querendo comidinha. Vou ter que armar um cantinho da comidinha dele. E é isso. Eu vou deixar vocês acompanhando aqui, que a gente vai colocar as mãos na massa e vamos ver o que vai sair. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí